Clube Atlético Mineiro, né? Galo, forte, vingador. É o Galo que passou da primeira fase, né? Da primeira fase da... A verdade, da segunda, né? Porque na primeira fase... Isso, a primeira que ele entra, né? Exatamente. Foi a primeira pro Galo, mas foi a segunda fase eliminatória ali da pré-Libertadores. Pega o Milionários da Colômbia, né? Uma equipe que vira e mexe, está aí na Libertadores. Tem altitude lá em Bogotá, mas é um x-bit, talvez por isso, né? Dá umas odds equilibradas, né? Pra vitória da equipe da casa, pagando 2,78. Pra um empate, né? Pagando 3,22. Pra uma vitória, perdendo o Galo, pagando 2,59. Já para a classificação, o Galo pagando bem menos, né? 1,43. Justamente indo na linha aí, é que o Atlético Mineiro seja favorito para o duelo. Gols. Aqui, né? A 1x-bit traz que paga 2,27. Pra quem mais, 2,5 gols. Então, apostando talvez uma partida com menos gols, né? Lembrando que o Galo, quando se classificou, empatou fora de casa e depois colheu em casa quando pegou o Carabobo da Venezuela. Então, hoje, uma equipe muito mais forte. Mas não x-bit, né? Depois dessa primeira partida aí na Libertadores, o Galo, apostando talvez em dando marcações um pouquinho mais conservadoras de jogos com menos gols. O que você vê do desenho dessa partida, Yuri? Olha, João, assim, o Galo tem um pouquinho de dificuldade para enfrentar o Carabobo, mas só na Venezuela, né? Quando foi aqui o jogo, né? Em Minas, o Galo conseguiu tranquilamente a classificação. O Milionários, ele enfrentou a Universidade Católica, mas não aquela que a gente está acostumado. Acho que foi a do Equador, na verdade. Não a Universidade Católica, que a gente está acostumado, que é a do Chile, se não me engano, né? Que é a mais conhecida. Então, assim, e o Milionários teve muita dificuldade mesmo, tipo, ganhou ali no agregado por um gol de diferença ali e tal. Então, acho que é uma equipe que, assim, tem um bom time, assim, não dá para dizer que é ruim entrar na Libertadores e tal, mas não é, não chega perto ainda do elenco do Galo. Dificilmente compete. Não bota medo, né? É, não vai assustar. E não consegue competir ainda com os times brasileiros. Então, eu acho que o Galo é favorito, realmente. Esse jogo, por ser o primeiro na Colômbia, tem uma questão aí de que o Galo vai ter que fazer essa viagem, vai ter todo esse desgaste por jogar fora de casa, não vai ter o bem ou o apoio. Mas, assim, no primeiro jogo, tanto do Galo quanto do Fortaleza, que é o outro time que a gente vai falar mais para frente aí, também aqui no nosso programa, né? Mas que são os times que estão jogando na pré-Libertadores, ambos tiveram dificuldades e fizeram 0x0 fora de casa. Mas eu não acho que vai ser o que vai acontecer nessa partida. E eu acho que o Galo vai conseguir, sim, marcar gols nesse jogo. Não estou dizendo que o Galo vai ganhar também, porque pode ser um empate, pode acabar perdendo, mas o Galo faz gol. Eu acho que o Galo vai fazer gol nessa equipe do Milionários. Não é uma equipe forte, mas também não é mais a estreia do Galo na competição. Porque aquele jogo na Venezuela, eu tenho que lembrar também que é a primeira partida do Galo na competição. Então, esse ataque com o Hulk, Paulinho, do Atlético Mineiro, tem muitas chances de deixar sua marca já nesse primeiro jogo da terceira etapa pré-Libertadores. Só para a gente passar o total de cada equipe aqui, para a equipe do Milionários marcar pelo menos um gol, pagando 1.4, uma odd não tão alta, para que a equipe do Milionários não marque gol na partida, pagando 2.8, para que a equipe do Milionários faça mais que um gol e meio, pagando os mesmos 2.8. Já para a equipe do Galo, para a equipe do Galo marque pelo menos um gol na partida, pagando 1.34, uma odd não tão alta. E para que a equipe do Galo marque mais do que um gol e meio, então marque pelo menos dois gols na partida, pagando 2.55. Eu vou dar uma olhadinha aqui no primeiro tempo, a gente pode ter alguma outra marcação bem bacana. Aqui a gente vê uma marcação para que tenha pelo menos um gol no primeiro tempo, pagando 1.48, mostrando aqui a marcação. Vou dar uma olhada aqui, um gol do Galo no primeiro tempo, pagando 2.25. A gente vê que já está um pouquinho melhor, a gente sabe que tem dificuldade, que às vezes marcar no meu tempo, ainda mais jogando fora de casa, que o Galo pode segurar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais. Vou só abrir o efeito de comparação aqui no segundo tempo, só para dar uma olhada. O total individual do Galo no segundo tempo, o Galo marque é 1.9. Então, não está tão diferente. Eu acho que talvez a equipe pode marcar no segundo tempo, mas fica também esse critério que às vezes é difícil adivinhar. sem tantas opções, apenas o primeiro e o segundo tempo. Eu que escolho o primeiro, então acho que já vou ficar por aqui mesmo. Quem falou que é você? Foi eu? Mas não é você, né? É minha vez, meu amigo. Você está onde? No primeiro ou no segundo tempo? Estão no segundo tempo. Então eu vou deixar para você. Não tem problema, não. Não, não, pode. Eu ia nessa no segundo tempo, eu ia nessa, mas eu vou deixar para você. Não, não, você tem prioridade. Pode escolher o que você quiser. Não, eu ia dizer apenas que eu acho que o Galo faz um gol no segundo tempo. E era isso. Eu imagino que seja a mesma hora que você ia mostrar aí também. Essa aqui de 1.9 para um gol no segundo tempo. Eu acho que pode o Galo ficar um pouquinho mais amarrado no meu tempo e talvez se solte no segundo tempo. Pode até mesmo às vezes ter sofrido o gol e ter que buscar. acho que é uma odd interessante para o pessoal de casa ter. Vamos fazer o seguinte. Vamos ganhar os dois? Vamos fazer o seguinte, o Galo. Então vamos lá. Vou deixar essa aí para você, que é a que você queria. E vou pegar uma odd que está um pouquinho abaixo aí. Vai descendo aí um pouquinho. Que eu vou botar aqui o próximo gol, segundo tempo. E aí, equipe 2, ou seja, o Galo, marca o próximo gol 1. Que seria o primeiro gol do segundo tempo. Não é isso? Isso. O primeiro gol do segundo tempo vai ser marcado pelo Galo. No seu caso, qualquer hora, se o Galo estiver tomando 5x0 no segundo tempo, fizer um gol, ganha. Mas o meu não. O meu é gol. Tem que ser o primeiro a marcar. O primeiro gol do segundo tempo vai ser do Galo. O primeiro gol do segundo tempo vai ser do Galo. É bacana. Acho que é uma odd bem interessante. Até porque a gente pode não prever uma partida com tantos gols. Então, se você não prever tantos gols, você pode colocar logo que o Galo vai marcar. Vai ser o primeiro a marcar. Isso é um pouquinho menos conservador, mas uma odd bem bacana. Deixa eu anotar aqui, então. Então, a Atlético primeiro a marcar no segundo tempo. No segundo tempo, para a gente não se perder aqui depois. E João vai ser mais de meio gol do Galo. No segundo tempo também. No segundo tempo, para a gente não se perder aqui depois. No segundo tempo, para a gente não se perder aqui depois.